... Só lembrando que as perguntas foram pré-formuladas pelas instituições participantes. Quanto à Guarda Municipal, o número é ineficiente para o porto da cidade. Qual projeto, caso seja eleita, teria para ampliar o efetivo e dar as condições reais para os mesmos desempenharem o seu trabalho? Eu sei que hoje existe a Guarda Municipal, mas ela é recensada. E aí, o que é que eu vejo? Se temos pessoas que podem ser capacitadas, pessoas que podem trabalhar nessa área, por que não a gente vai elaborar um projeto junto à Secretaria de Desenvolvimento Social, para que possamos ter a Guarda Municipal e ter também pessoas para capacitá-los para trabalhar dentro do município, não só pelos órgãos públicos, também pelas praças, para que possamos ter mais segurança na nossa cidade. Então, a Guarda Municipal é de sua importância, mas para isso, precisamos ver se tem recursos que o Governo Federal e o Governo Estadual possam, para que possamos ter a busca desse recurso através dos projetos. E sim, capacitar pessoas para que elas possam, realmente, fazer esse trabalho com segurança e que possamos continuar a fazer um trabalho até para as próprias escolas, dentro das escolas, dentro das escolas, para diminuir o efeito de violência e também evitar o que está ocorrendo no mundo hoje, que a gente sabe, a entrada de coisas que têm dentro das escolas. Então, não é coisa difícil, mas a gente tem que ver primeiro o recurso do município e que tem que trabalhar sim. E se a gente for olhar como a gente pode fazer isso, tem que ser através de projetos. Bom, perfeito. Como foi falado aqui, com relação à queda de FPM, tivemos, durante o meu mandato de vereador, tivemos uma dificuldade enorme de acessar informações do Governo Municipal. Inclusive, no início do meu mandato lá, os pedidos de informação tinham que passar por votação dos vereadores, é coisa que é quase inadmissível. O cidadão tem que ter acesso à informação detalhada, o vereador tem a prioridade de fiscalizar, deve ter acesso à informação detalhada, mas passamos a maior parte do nosso mandato com dificuldade em ter os pedidos de informações até aprovados na Câmara e voltar a resposta do Governo Municipal para a Casa de Lula Vão. Quando voltava, voltava incompleto. Se você fosse pedir novamente, ele tinha 90 dias para responder novamente. Então, ficava muito difícil essa droga de informações. Maria José, responsável demais, não estamos aqui para vender ilusão para ninguém. É fundamental a criação, a implementação, a adição de homens para a nossa Guarda Municipal, regulamentar através do projeto de lei, mas para isso, pessoal, a gente tem que saber do recurso. Ninguém vai estar aqui sendo responsável de prometer a criação de uma guarda municipal, abrir licitação, abrir concurso, abrir curso de capacitação, se o recurso não existe. Então, sabemos da crise de segurança da esquerda, porém, quando é esse toque perfeito, a resposta de Maria José é fundamental sim, desde que se tenha recurso e que não prejudique o funcionamento de outras atividades que estão no município.